Após mais de quatro meses de análise da reforma da Previdência, a Câmara dos Deputados deve iniciar nesta terça-feira em plenário o processo de votação da proposta. Como se trata-se uma tentativa de alteração da Constituição, PEC, o texto precisa ser aprovado em dois turnos, processo que pode se estender até sábado, segundo o líder do PSL na Câmara dos Deputados, Delegado Valdir, PSLGO. Caso a reforma ganhe o aval da Câmara, será uma importante vitória do governo de Jair Bolsonaro, mas ele ainda não entra em vigor faltará ainda a apreciação no Senado. Entenda abaixo em dez pontos porque o governo quer que o brasileiro se aposente mais tarde, o que pode mudar na sua vida, e quais as próximas etapas de andamento da proposta. O governo considera fundamental fazer a reforma da Previdência para equilibrar as contas públicas e liberar recursos que hoje vão para a aposentadoria para investimentos em outras áreas, como educação, saúde e segurança pública. Desde 2014, o governo federal apresenta déficits bilionários nas suas contas, refletindo o crescimento das despesas em ritmo mais acelerados que a expansão das receitas. No ano passado, por exemplo, o rombo foi de 120 bilhões de reais. Esse aumento das despesas tem sido puxado, em especial, pelos gastos com Previdência. O rombo da União com aposentadorias e pensões de servidores civis, militares e setor privado, e INSS, tem crescido rapidamente nos últimos anos e somou 266 bilhões de reais no ano passado, segundo o Ministério da Economia. O aumento reflete o envelhecimento da população, já que a expectativa de vida do brasileiro aumentou nas últimas décadas, ao mesmo tempo que a taxa da natalidade, número de nascimentos a cada mil habitantes, está em queda. Por causa disso, a proporção de brasileiros com mais de 65 anos passou de 5,6% no ano 2000 para 8,4% em 2015, segundo o IBGE. No mesmo período, a proporção de brasileiros com até 14 anos caiu de 30% para 22,3%. Como o sistema de aposentadoria brasileiro é de repartição, os mais jovens contribuem para pagar o benefício de quem já se aposentou, esse envelhecimento da população está causando um desequilíbrio entre receitas e despesas. Dessa forma, o governo quer mudar as regras de aposentadoria para que o brasileiro se aposente mais tarde e receba benefícios menores. A estimativa é que proposta aprovada na comissão gere ganhos de R$ 987,50 bilhão ao governo ao longo de uma década, entre corte de despesas com aposentadorias e aumento de receitas com aumento das contribuições dos trabalhadores e elevação de um imposto sobre lucro de bancos, CSLL, cuja alíquota subiria de 15% para 20%. Não? Embora a reforma da Previdência proposta pelo governo Bolsonaro seja ampla e tenha impacto sobre a grande maioria dos brasileiros, algumas categorias continuarão tendo regras diferenciadas, como professores, policiais federais e agentes penitenciários. Os integrantes das Forças Armadas também terão um sistema diferente, mas ele está sendo tratado em um projeto de lei separado, ou seja, a aprovação dessa PEC não muda nada para eles. Uma mudança importante que atingirá a maior parte da população é a criação de idades mínimas para a aposentadoria. Se a proposta for aprovada nos termos estabelecidos pela Comissão Especial, a maioria dos trabalhadores do Brasil, tanto na iniciativa privada como no Serviço Público Federal, precisará trabalhar até 62 anos, caso mulher, e até 65 anos, caso homem. Por enquanto, no INSS, vigora um regime misto em que é possível se aposentar por idade, a partir de 60 anos para mulheres e a partir de 65 anos para homens, ou por tempo de contribuição, ao menos 15 anos. Já no Serviço Público Federal, hoje são exigidos 60 anos de idade e 35 anos de contribuição para homens e 55 anos de idade e 30 anos de contribuição para mulheres. Ou seja, caso a reforma seja aprovada, todos terão que se submeter à regra da idade mínima, mudança que atinge principalmente pessoas de maior renda, já que os mais pobres, em geral, não conseguem contribuir por períodos longos e já se aposentam por idade. Outra mudança, porém, afetará os homens de menor renda. A reforma prevê que o tempo mínimo de contribuição exigido deles no INSS suba de 15 para 20 anos. A Comissão Especial rejeitou essa mudança para as mulheres porque elas, em geral, têm ainda mais dificuldade de contribuir por um período longo devido à interrupção da vida profissional para ter filhos e à sobrecarga de tarefas domésticas. Caso a reforma passe no Congresso, professoras poderão se aposentar com 57 anos e professores, com 60 regras será a mesma para rede pública e privada. Hoje, não há idade mínima na rede privada, mas é exigido tempo mínimo de contribuição. No setor público, a idade mínima nas regras atuais são 50 anos, mulheres, e 55, homens. Já os policiais federais e os agentes penitenciários e socioeducativos da União terão regras unificadas para ambos os sexos, com idade mínima de 55 anos e ao menos 30 anos de contribuição. Atualmente, é exigido apenas o tempo de contribuição. O governo tenta mudar o regime dos integrantes das Forças Armadas por meio de um projeto de lei. Ele prevê que o tempo mínimo de serviço para ingressar na reserva passará de 30 anos para 35 anos. A proposta também preserva os benefícios de paridade e integralidade, no que é apontado como um grande privilégio que está sendo mantido para a carreira militar. As Forças Armadas justificam essa diferença dizendo que os militares não se aposentam, mas passam para a reserva, podendo ser convocados. Na prática, porém, um percentual mínimo volta a trabalhar após sair da ativa. A proposta é que o trabalhador do INSS que atingir o tempo mínimo de contribuição, 20 anos para homem e 15 anos para mulher, terá direito a apenas 60% da média dos seus salários como aposentadoria. A partir do 21º ano, a cada ano extra de contribuição, a taxa subiria em dois pontos percentuais, de modo que só será possível se aposentar com 100% da média da remuneração ao longo da vida após 40 anos de contribuição. Vale destacar que esse valor fica sempre limitado ao teto do INSS, atualmente em R$ 5,8 mil. Essa regra será a mesma para o servidor público contratado após 2013 e que também está submetido ao teto do INSS. Os que entraram no serviço público de 2004 a 2013 terão que trabalhar 40 anos para ter acesso a 100% da média dos salários ao longo da vida, não mais a média dos 80% maiores, assim como os do INSS. A diferença é que não estão submetidos ao teto de R$ 5,8 mil. Já os servidores civis que ingressaram antes de 2003 continuarão tendo direito à integralidade, mas terão que trabalhar até 62 anos, mulheres, ou 65 anos, homens, para poder se aposentar pelo último salário, em vez de 55, mulheres, e 60, homens, como é hoje. Para aqueles que estão mais perto de se aposentar, a reforma prevê alguns sistemas de transição para trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos, que poderão escolher a opção que lhes for mais favorável. Um deles, por exemplo, oferece um esquema de pontos, que soma o tempo de contribuição e a idade. Inicialmente, mulheres terão que somar 86 pontos e homens, 96. A transição prevê um aumento de um ponto a cada ano, chegando a 100 para mulheres e 105 para os homens. Há também previsão de sistemas de pedágio. Um deles prevê que os trabalhadores e servidores que estiverem a mais de dois anos da aposentadoria poderão se aposentar caso tenham ao menos 57 anos, mulheres, e 60 anos, homens, de idade e cumpram um pedágio de 100% sobre o tempo restante para atingir o tempo mínimo de contribuição. Dessa forma, se faltarem dois anos, os trabalhadores terão que cumprir quatro. Caso falte até dois anos para atingir o tempo mínimo de contribuição exigido hoje, o trabalhador poderá se aposentar sem atingir a nova regra de idade mínima ou cumprindo um pedágio de 50% sobre o tempo restante. Ou seja, para quem faltar dois anos, terá que contribuir por três. Essa alternativa não está disponível aos servidores. No setor privado, a proposta é tornar as alíquotas um pouco mais progressivas, cobrando menos de quem ganha menos e mais de quem ganha mais. Hoje variam de 8% a 11% no INSS. Com a reforma, iriam de 7,5% a 14%, alíquota máxima efetiva de 11,69%. A proposta reduz levemente a cobrança da maioria dos trabalhadores que ganham até R$ 2.000. Já a cobrança sobre os servidores vai aumentar, caso a reforma entre em vigor. Atualmente, o funcionário público federal paga 11% sobre todo o salário, caso tenha tomado posse antes de 2013. Quem ingressou no serviço público depois de 2013 paga 11% até o teto do INSS, ou seja, não contribui sobre o valor que supera R$ 5,8 mil pelas novas regras, as alíquotas para os que ingressaram antes de 2013 serão proporcionais à remuneração, variando de 7,5% para o servidor que recebe salário mínimo a 22% para quem recebe R$ 39 mil ou mais. Como a cobrança é gradativa sobre o salário, porém, a alíquota máxima efetiva ficaria em 16,78%, ou seja, o servidor com salário de R$ 39 mil pagaria R$ cifrão ao mês em vez de R$ cifrão como hoje. A proposta aprovada na Comissão Especial deixou de fora da reforma servidores estaduais e municipais, o que joga para governadores e prefeitos o ônus de articular nas Assembleias Estaduais e Municipais a alteração dos regimes de aposentadoria dos seus estados e municípios. A líder do governo no Congresso Nacional, deputada Joyce Asselman, reconheceu na segunda-feira ser improvável que isso seja incluído no plenário da Câmara. Eu acho que a chance não é grande, disse ao chegar para uma reunião com Maia e líderes partidários na residência oficial da presidência da Câmara. Além disso, a comissão rejeitou proposta do governo para alterações da aposentadoria rural. Dessa forma, continuarão em vigor as normas atuais que permitem aposentadoria para mulheres aos 55 anos e para homens, aos 60, desde que comprovados ao menos 15 anos de trabalho no campo. Foi barrada ainda a tentativa de mudar o benefício de um salário mínimo para idosos em situação de pobreza. O BPC, Benefício de Prestação Continuada, continuará sendo concedido a pessoas com 65 anos ou mais que possuem renda de até um quarto de salário mínimo. Propostas de alteração da Constituição têm um trâmite mais demorado e exigente que outras proposições legislativas. O texto entra em vigor apenas se for aprovado de forma idêntica por Câmara e Senado. Agora que a PEC chegou ao plenário da Câmara terá que ser aprovada em dois turnos, por 308 dos 513 deputados, ou seja, três quintos da Casa. O intervalo entre as duas votações é de cinco sessões, cinco dias úteis, mas pode ser reduzido caso haja acordo. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou na segunda que isso será avaliado após a primeira votação. Segundo turno é uma outra discussão. Se o resultado, no primeiro turno, for contundente, aí tem mais respaldo para pensar numa quebra de interstício, ressaltou. É uma emenda polêmica, talvez seja importante haver algumas horas de análise depois da sua aprovação no primeiro turno. Ela volta para a Comissão Especial para a redação final antes do plenário no segundo turno, para dar mais segurança jurídica e não ter ações no Supremo, disse ainda. Caso o texto seja aprovado pelos deputados, seguirá para a análise dos senadores. No Senado, a proposta passa primeiro pela análise da Comissão de Constituição e Justiça. Depois, será também apreciada no plenário, onde sua aprovação depende de 49 votos, dos 81 senadores, em dois turnos. Caso haja mudanças, a parte alterada terá que retornar à Câmara para nova análise. Caso o Senado aprove parte do texto com teoria idêntico ao aprovado na primeira análise dos deputados, essa parte poderá entrar em vigor enquanto o restante passar por nova votação na Câmara.